Eeeh mulher, eu tô aqui num cenário diferente, quando eu tô num quarto de hotel que tem tudo a ver com o vídeo de hoje que é o que eu levo na minha necessaire de maquiagem e de cabelo, sempre que eu viajo eu pergunto o que eu levo, como que eu arrumo como que eu escolho um produto ou outro, então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, bem na realidade mesmo que eu tô viajando, então simbora! Eu vou mostrar primeiro o que eu levo, porque tá tudo bagunçado aqui que eu saí hoje pro encontrinho e aí baguncei tudo e aí eu vou aproveitar pra ir arrumando e falando com vocês já pra, né, fazer dois em um, porque a gente vídeo todo dia é loucura Mas vamos lá, dia eu vou pela ordem dos produtos, tá? Eu sempre levo hidratante quando vou viajar e aí eu tô usando esses dois aqui, esse pretinho é pra noite E esse aqui, ele é diurno, da Make B, eu gosto muito, e essas embalagens pequenininhas pra levar em viagem é ótimo E aí depois de eu deixar a pele, eu deixo a pele absorver e eu passo esse Viabulous Eye Cream que eu comprei na MAC Depois de uma aula com a Fabiana Gomes, que ela deu a dica desse produto aqui Porque ela disse que com o tempo você usando, ele clareia as olheiras e além de hidratar E pro corretivo durar mais, sua olheira tem que estar hidratada, senão ele vai cracar aquela toda Então fica a dica aí já de maquiagem pra vocês também E aí depois desse hidratante, eu gosto de passar primer e aí aqui é exagero o meu, tá? Eu trago dois, por quê? Porque eu sou maluca Eu recebi esse da NYX e eu queria testar logo e eu trouxe Então eu tô usando esses dois aqui, ó Eu misturo os dois na mão, um é pra acabar com os poros da NYX e o outro é da Smashbox Pra acabar com a curiosidade e ele é pra fotos também De corretivo eu trouxe esses três que são os que eu mais uso no momento Que assim, podem comprar sem dúvida Se estão procurando um corretivo baratinho, eu tenho esses dois Um da Luizance e um da Ruby Rose Os dois são maravilhosos A diferença é que esse aqui da Ruby Rose, que é o L4, ele é mais claro E esse aqui é o da Luizance, que não tem cor, mas ele é da minha cor Então quando eu quero iluminar, eu uso esse Quando eu quero só corrigir, eu uso esse E quando eu quero uma cobertura maior, eu tenho usado esse aqui de Maybelline Que é ótimo, ele cobre muito bem e é bem baratinho também Aí depois do corretivo eu sempre aplico a base e eu sempre trago duas Uma mais leve, se eu for sair durante o dia, se eu quero acabamento mais leve E uma mais pesada e que dure mais porque eu vou muito pra evento Fazer foto, abraço as pessoas pra base não sair na cara dos outros, né E aí eu tô usando essas duas Essa aqui da MAC e essa aqui de Maybelline A da MAC e a minha coelha em C37 E da Maybelline a 220 Pra quem se me pergunta, eu super indico as duas Essa aqui é muito mais cara Então assim, não indico pra usar no dia a dia Nem uma vez ou outra Essa aqui eu só indico pra quem é maquiadora Pra quem é blogueira, que vai muito pra evento Pra quem vai muito em evento Quem quer uma base que dure e que tenha alta cobertura Essa aqui eu posso aplicar Já fiz o teste em Aracaju Eu apliquei 9 da manhã e quando foi 7 da noite eu ainda tava com ela no rosto E essa aqui de Maybelline eu uso assim, já é a segunda embalagem Porque eu uso sempre no meu dia a dia Eu consigo botar mais cobertura, menos cobertura com ela Então é uma base que eu indico pra quem quer comprar uma base pra usar sempre Até em festa eu usaria ela É muito boa mesmo De blush eu trouxe 2, porém só usei 1 Porque eu sou dessas Eu trouxe esse em pó Da Yes Cosmetics Que é o que eu mais tenho usado no momento É muito bom esse blush Porque ele não tem cor, ele é bem cara de saúde E esse cremoso da Vult Que é lançamento Eu trouxe mais pela curiosidade mesmo Não vou negar pra poder testar De contorno eu uso 2 3 A louca do contorno E aí eu trouxe esse da NYX que eu recebi recentemente Vou mostrar no vídeo recebido tudo que eu recebi da NYX E esse aqui foi um deles Que é um pó mate pra contorno maravilhoso E esse aqui da MAC que é o Blush Harmony Que ele pra contorno também é muito bom Só que esse aqui é mais frio Dá pra perceber que o contorno dele é mais frio Então eu gosto dele por isso, por ser mais frio Aí de pó pras olheiras Eu trago esse amarelinho aqui ó Da Marina Smith Eu comprei na Sephora Ele serve pra você sentar o corretivo nas olheiras Mas você também pode usar um pó compacto mais claro Do que o do de pele Ou um pó translúcido Não precisa ser exatamente esse E de pó eu também trouxe esse aqui de Maybelline Que é a cor 220 E trouxe esse aqui da NYX É um pó mineral solto Eu nunca usei ele Trouxe pra testar na verdade Porque né Igual criança pequena Quando recebe presente novo Já quer sair usando Foi o que eu fiz Trouxe tudo que eu podia da NYX Pra testar logo De sobrancelhas é a que eu tô usando mais no momento É esse daqui Que é da SD Mundo Plaza Que é onde eu faço minha sobrancelha Porque tem dois tons Que pra mim é o tom de pele Fica ótimo De sombra Eu trouxe só duas Eu aprendi isso na minha vida Antigamente eu trazia muita coisa E agora eu só trago duas coisas Porque né Você nunca usa Você traz muita coisa Você acaba não usando E aí eu trouxe Essa palhetinha de sombras Aqui da Maxi Love Que é maravilhosa Porque tem tons neutros Tons escuros Tons claros Tons opacos E essa aqui De Make B Porque ela tem esse perolado aqui Que eu adoro Esses tons mais Marsala Também estão super em alta E eu gosto também Que são cintilantes E aí meio que uma palheta Complementa a outra Aí De iluminador Que é assim Ai Um xodó Eu amo 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 Esse daqui Da ES Cosmetics Que é o Fashion Gold Que ele é líquido Ele pode se usar tanto pro dia Como pra noite Quer dizer Eu uso iluminador sempre né E aí eu trouxe esse aqui também Da NYX Que eu recebi Porque eu usei Quando tava lá na caderninha da Gabriela Que a gente gravou até um vídeo junto Se você não viu ainda Veja E aí No vídeo Não dá pra ver o quanto Que ele é maravilhoso Mas eu gravei um vídeo Sobre iluminadores Que eu mostrei ele mais de pertinho E assim Esse iluminador Ele é surreal Porque eu nunca vi um dessa cor Porque ele é Olha eu tô usando ele hoje Ele é branco Parece ser branco Mas ele tem pérola Tons perolados Dourados Então assim Fica incrível 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 Se a gente tiver barulho de carro Desculpa Porque aqui na frente do hotel É uma avenida E aí pros olhos também Eu trouxe essas duas sombras compactas Não Sombras líquidas Esse aqui é um pigmento É Em bastão Não sei como é que se fala E esse aqui é uma sombra cremosa líquida Também não sei se falar Mas Como eu tô muito nessa vibe De maquiagem iluminada Eu vou usar essa aqui amanhã Aí eu posto foto pra vocês Mas assim Amo 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 Além de ser fácil de você levar E o bom desse aplicador É que ele já vem com O bom dessa embalagem É que ela já vem com o aplicador E aí você não precisa trazer Outro pincel E não faz sujeira O que pra mim É essencial Porque eu faço muita sujeira sempre De batom eu sempre trago vários Porque eu sou o que? Psicopata Eu sempre acho que vai faltar algum Sempre acho que Né? Mas quando eu vou escolher os batons Que eu vou levar Eu penso sempre nas roupas Que eu vou usar E eu sempre penso no dia a dia Então eu trouxe Tons de rosa E roxo Que era o que eu queria usar Hoje eu usei o roxo E os tons de rosa Que eu vou usar amanhã Eu sempre trago tons mais nude Rosado Esse aqui é um gloss Então eu gosto de misturar Porque às vezes você traz Sei lá Um batom nude marrom E aí você passa um gloss rosado por cima E você muda a cor do batom E aí você já multiplica As suas opções de cores Então pra você não levar todos os batons É bom você ter sempre essa cartela Bem fácil de você usar e misturar De rímel eu trouxe dois Também três Na louca, né? Um que é o primer pra cílios Que eu trouxe da NYX Também pra testar Porque, né? Não soube descer em casa Ele é branquinho Ele vai encorpar Os cílios Trouxe esse aqui da MAC Que eu também tô testando Recebido pra esse kit Eu mostrei no vídeo Recebidos, ó Ele é bem grossinho Ele é pra dar volume E trouxe esse aqui da Real Da The Real Que é maravilhoso Às vezes eu consigo mostrar O aplicador dele Ele é meio espinhosozinho Assim, tá vendo? E ele separa muito bem os cílios Então eu gosto de aplicar Muitas camadas do de volume Fica bem perna de aranha E aí depois eu venho com O fininho pra separar Ah, eu também trouxe esse daqui, ó Que ele é um bronzer Da Bella Femme Eu não uso como bronzer Eu uso ele como sombra E fica incrível nos olhos Isso aqui E de pincéis Eu levo só coisa pouca Assim, só o básico, né? Mas realmente Pra quantidade de pincéis Que eu normalmente tenho Aqui é pouco Então eu tenho um de base Um de pó Um de sombra Um de corretivo Um de blush O de contorno É mesmo o do blush Um pra iluminador Pros olhos eu trago, sei lá Dois ou três Quatro ou cinco Aquela que vai aumentando, né? Mas na real eu só uso dois ou três Então, assim Aqui no canal eu tenho vídeo De como usar os pincéis Pra que serve cada um Qual a função de cada um Onde comprar também Então eu vou ligar aqui pra vocês Mas eu levo pincéis Um pra cada função E aí eu coloco numa necessidade separada E eu levo Eu trago também Cola pra cílios Já indiquei essa cola aqui Nos vídeos favoritos Essa cola aqui É maravilhosa Da Invi Só que ela Porque assim De pizinaguinho Eu não gosto muito Eu prefiro nessa embalagem aqui E aí eu fico Trazendo sempre as duas Essa aqui tá no finalzinho já Porque essa embalagem aqui Ela vem com aplicador Que aí facilita muito Pra você dosar A quantidade certinha De quanto o produto Vai pra Pros cílios Então facilita muito Na hora de aplicar Porque se você aplica Muito produto Demora de secar Aí não gruda direito Nos cílios É toda aquela novela Então tem que aplicar Uma quantidade boa E eu trouxe também Esse pessoal aqui Que eu sei como uma gracinha Mostrei no vídeo De recebidos Mas eu trouxe mais Pra fazer o vídeo amanhã Que eu vou fazer Um arrume-se comigo Indo pro encontrinho Então eu vou fazer a maquiagem E vou usar ele Porque ele é lindo E aí eu trago também Esponjinha Ó Esponjinha assim Rímel Enfim Eu vou trazendo O que eu acho Que eu vou usar Eu trouxe também Esse iluminador aqui Ó Da Vult Que é lançamento Também trouxe Pra testar Ó Achei incrível E pros olhos Esqueci de falar Trouxe Cante delineadora Da Glamour Glamour Acho que é Vivai Eu acho Não sei Da Glamour Aqueles bem baratinhos E trouxe O Engel Da Luizance Que esse Engel É assim O melhor Que eu já usei Na vida Sério Se acharem Pode comprar Sem medo Tem meu selo De garantia E eu trouxe Também pro rosto Esse serum Da SD Design Que é de sobrancelhas Ó Que ele é pra aplicar Nas sobrancelhas E cílios Eu tô testando ele Que é pra crescer E tirar as falhas Eu tô testando Na sobrancelha Que diminuiu já As minhas falhas Vou deixar nos cílios Pra ver se cresce Também Porque se crescer Amor Eu vou casar Com esse negócio Ah E uma coisa Super importante Que eu sempre trago É esse spray Aqui ó Agora eu trouxe A versão de viagem Mas tem a versão maior Isso aqui gente Já comprei Uma 5 embalagens Do grande De 1 litro Porque assim É maravilhoso Deixa a maquiagem A prova d'água E dura o dia inteiro E aí pra trazer Eu trouxe nessa necessaire Que foi de um kit Da Vult Que veio esses iluminadores Aí eu trouxe assim Porque fica compacto E eu só posso trazer Aquilo que cabe aqui Porque antigamente Eu colocava numa bolsa Muito grande E ia botando mil coisas Não sabia mais onde enfiar Não usava nem a metade E voltava com muita coisa Então aqui Eu boto só o que eu vou usar E o que vai caber aqui dentro Tá? E aí aqui eu levo as coisas de cabelo Que eu não vou conseguir mostrar nesse vídeo Pra o vídeo não ficar mais imenso Do que já tá Mas eu vou mostrar no vídeo De como eu arrumo minha mala Tá? Então Não perca esse vídeo Que eu vou mostrar tudo Que eu uso no cabelo Nas minhas viagens Viagens É bom o português bem falado Não é mesmo? Bom gente Então é isso Esse vídeo foi útil pra você Por favor compartilhe Se ele ficou longo Me perdoe Eu queria dar bastante Dicas pra vocês A ideia é trazer um item De cada item Uma peça de cada item Da minha maquiagem Minha maquiagem básica Do dia a dia É praticamente Um primer corretivo Pó e rímel Isso aqui Inclusive eu já ensinei Como fazer Tá? Uma maquiagem Só com cinco produtos Eu vou ligar aqui nos carros Esse kit aqui Eu trago em viagem Quando eu vou fazer gravação Quando eu vou pra evento Encontrinho Eu sempre vou muito maquiada E tem os cílios postidos também Que eu esqueci de mostrar Pra eu estar com a Thaís Que ela foi emprestada Mas Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com as suas amigas Comenta aqui abaixo Qual o seu item de maquiagem Que você não vive sem Que você nunca esquece De levar na sua viagem E comenta qual foi O seu item que você viu aqui Que você ia querer roubar de mim Ou qual você quer resenha Lá no blog Um beijo Até o próximo vídeo Que no caso é amanhã E tchau E tchau